Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. E no programa de hoje, a gente exibe uma matéria sobre a exposição Pulsations, pulsações em cartaz no Instituto Ling. Também conversamos sobre a peça Os Olhos que Tivemos e ainda temos a música ao vivo com o pessoal do espetáculo Cale-se, as músicas censuradas pela ditadura militar, que tem apresentações hoje e amanhã. Então, nós já começamos com música. Por favor. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silencio na cidade e não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos e não se escuta. Tanta mentira, tanta força bruta, pai. Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir um monstro da lagoa, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda porca já não anda De muito usada faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé que é homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta cuca Dos bebados do centro da cidade, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Cale-se Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se Muito bem, e no próximo bloco a gente ouve mais músicas do espetáculo Cale-se As músicas censuradas pela ditadura militar Que tem apresentações hoje e amanhã às 8 da noite No teatro do Sesc Agora a gente conversa sobre outra atração do Porto Verão Alegre A montagem Olhos Que Tivemos Que começa a temporada hoje E segue até quinta-feira em cartaz no Centro Cultural Santa Casa Conosco a Gina Toqueto, diretora E o Beto Mônaco Que é o autor do texto E que também está em cena na peça Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Começar com a ideia desse texto, Beto Então, o texto, a gente chama de A Dramaturgia é Coletiva Porque os atores e a diretora participaram do processo de criação do tema A gente trabalhou sobre o tema de migrações e imigrações Começamos assim Nós somos gaúchos, eu e a Gina Trabalhamos bastante tempo em teatro aqui E há cinco anos estamos no Mato Grosso do Sul, em Dourados E a Gina é professora na Universidade Federal E vários professores dessa universidade Ou praticamente todos São de regiões, outras regiões do Brasil De Minas Gerais, de São Paulo Do Rio Grande do Sul, do Paraná E essas pessoas foram mais ou menos na mesma época para lá Todos já com uma trajetória artística, né? Trabalhavam ou como atores, cenógrafos, enfim Então surgiu a proposta Bom, vamos continuar trabalhando com o teatro Não só dando aula, né? E então a proposta inicial foi Vamos trabalhar sobre isso O movimento da gente chegar em outro lugar Reiniciar a vida Normalmente tem essa vontade de buscar uma vida melhor, né? Nesse movimento das pessoas E aí a gente começou a trabalhar, a pesquisar As pessoas que participavam desse coletivo Trazerem suas informações Como é que tinha sido a sua chegada, a sua vinda E a gente ampliou isso também para os imigrantes Ou seja, os nossos antepassados No caso, o meu e da Gina, italianos Mas também outras De outros países, né? E todas essas informações a gente foi trazendo E construindo o que a gente chama de dramaturgia Ou seja, o tema E algumas questões que a gente vai trabalhar, né? E a partir disso eu fui escrevendo Então os textos, as cenas Levando para a diretora Que propunha para o grupo E como é que se desenvolve isso em palco, então, Gina? Que essa é a tua função Não só a tua função, né? Como a função também dos atores em palco, né? Então, como o Beto falou Sendo uma dramaturgia coletiva Ela é parte de improvisações E aí o dramaturgo junto Vamos compilando isso no espetáculo O espetáculo, Domício Ele não tem uma história linear de uma só personagem Ele é uma composição de vários momentos De ou imigrantes, ou migrantes Ou pessoas que simplesmente decidem Recomeçar a vida Abandonar uma situação de comodidade Ou de estabilidade Para buscar a felicidade Então, esse momento que nos interessa O momento de transição Em que a pessoa decide fazer uma mudança de vida radical E essa pesquisa foi muito importante Passa pela nossa vida pessoal De todos do grupo Isso é muito importante para nós Porque é um resgate E é uma maneira de transformar Uma história pessoal, particular Numa história universal, né? As sociedades todas, pelo jeito Se formaram a partir dessa mistura de culturas Desses abandonos de uma terra para outra Então, não é só sobre as nossas vidas Não é só sobre uma classe É sobre um movimento humano, né? De busca da felicidade Através da desacomodação Do desequilíbrio Da viagem Das utopias E esse fluxo, ele não só Ele foi responsável pela construção das sociedades Como a gente conhece Mas também ele é contínuo Ele é contínuo Não está acontecendo ainda É? Tristemente contínuo, eu diria, né? Em muitos casos Atualmente Bom, sempre houve, né? Agora talvez a gente tenha mais Seja mais impactante Porque está todo momento A gente está em contato com isso Tem a notícia, né? Mas os movimentos de populações são Em geral, são muito traumáticos, né? Somente o que a gente usa Refugiados É, a questão dos refugiados Que a gente tem muito presente Também aqui no Rio Grande do Sul agora Exato Com cidades como Caxias e Pro Porto Alegre Que tem muitos refugiados, né? Exato A gente tem Então, eu falei antes A gente está há cinco anos, né? Em Dorados Nós somos de Porto Alegre Quer dizer, desenvolvemos uma carreira artística aqui Tanto eu como a Gina Mas depois saímos Também nessas Nessa, digamos Nesse Nesse movimento De ir para outros lugares Por vários motivos, né? Mas em geral, assim Quando se vai para um outro lugar Seja forçado Ou seja pela vontade própria A gente sempre tem aquela esperança De que a vida vai ser Vai ser outra Eu não quis dizer A vida vai ser melhor Porque às vezes a vida nem está tão ruim Mas a gente sempre tem uma esperança De que vai construir, né? Vai, vai Enfim Vai plantar novas raízes e tal A história, ela não é linear Ela não é linear Mas como ela se apresenta? Quantos personagens estão em palco? Como é que ela... Temos dois atores E uma musicista O Beto A Roberta Nilim Que agora está em Curitiba Que também foi professora lá Professora agora Na Unespa E a musicista Que é a regente da orquestra Da Orquestra da Universidade Federal Da Grande Dourados E a violoncelista Então temos Três... Espera aí, eu vou pedir só o seguinte Que tem um problema No microfone O Beto Complementar aí A questão do... De como vocês estão em palco São três pessoas Eu A Roberta Nilim Como ela disse E a Thais Costa Que é musicista Que ela é regente Da orquestra Da Universidade Federal Lá da Grande Dourados E ela compõe Junto com os atores Esses... A gente chama de quadros Porque são momentos Que mostram Digamos Uma parte De migração Por exemplo Dos italianos Quando vieram Para a América Ou para o Brasil Mais especificamente Depois Alguma coisa Mais contemporânea Então A gente não tem Até por uma questão temporal A gente até brinca Ou eu coloquei no texto Umas brincadeiras Dos nomes se repetirem Mas não que sejam Por exemplo O meu pai E eu Né Mas assim Um antepassado meu Que tinha um nome E agora Uma outra pessoa Não sei se eu consegui explicar bem Essa questão dos quadros E com relação Ao musicista em cena Como funciona Essa intervenção musical Então Ela como mais Agora se ouve bem Ela como mais Uma intérprete Eles tem um jogo cênico Então ela complementa Os atores E as sonoridades Que ela produz Fazem parte Da dramaturgia coletiva Da dramaturgia De todas as linguagens Por isso que Não te digo Que há uma história linear Mas há Há uma composição De vários momentos Não é E a visualidade Do espetáculo Compõe essa dramaturgia Também Então há vários signos Para o espectador Unir isso E criar As suas histórias Então a musicista Toca Trabalha com a trilha Também tem Trilha mecânica Se diz Tem ao vivo Mecânica E ela interfere Com as sonoridades No jogo cênico Dos dois atores Com ela Excelente Então olha só De olhos Que tivemos De hoje Terça-feira Até quinta-feira Sempre às nove horas da noite No Centro Cultural Santa Casa Que fica ali na Independência Número 75 Quero agradecer a presença de vocês Um bom espetáculo Obrigado Certo Bom Estação Cultura Vai para um rápido intervalo Rapidinho E a seguir Tem mais Cale-se As músicas Que foram censuradas Para a ditadura Nós já voltamos Mesmo calada Boca Resta o peito Silencio Na cidade Não Até o dia 31 de março O Instituto Lingue Apresenta a exposição Com obras Do artista Cearense Cérvulo Esmeraldo Conhecido por seu rigor Geométrico Construtivo Trabalhou com pintura Gravura Escultura E ilustração E fundos pioneiros Da arte cinética A mostra Pulsation Pulsações Traz 84 peças Que integram O acervo Do artista Cérvulo Esmeraldo É Pulsations Pulsações Do arquivo Vivo De Cérvulo Esmeraldo É um título Dado pelo curador Ricardo Rezende Que já trabalha Muito próximo Com o Instituto De Arte Contemporânea De São Paulo Que abriga Parte do acervo Do artista Que é essa exposição Que a gente vê aqui Então algumas obras Não pertencem ao Instituto Pertencem a uma galeria Mas ela Como um todo Foi pensada A partir desse arquivo A exposição documental Apresenta trabalhos Do período Que o artista Viveu na França Entre os anos De 1957 E 80 Ele participou De uma exposição De arte Moderna Brasileira Que teve na Fundação Iberê Camargo Em 2016 Ele tem uma importância Enorme Para a arte brasileira Ele participou Da arte moderna Teve uma grande presença Participado De um grupo De artistas Que se relacionavam Que compartilhavam Ideias Como a Lígia Clark Sérgio Camargo Grandes nomes E que a gente Até pode perceber A similaridade Na composição Nas formas Nas peças Servo Lesmeraldo Faleceu em fevereiro De 2017 Pouco antes De completar 88 anos Tem trabalhos Aqui de 2000 Tem trabalhos Da década de 80 E trabalhos Da década de 60 70 Que é ali Aquele período Que ele viveu Na França O artista Trabalhava Com diferentes técnicas Como pintura Escultura E gravura E também Perceber O interesse Do artista Em geometrizar As formas E no início Da carreira Na década de 60 A gente percebe Nessas gravuras Ele mudando A forma De uma folha Por exemplo Ou perceber Que talvez Aquela forma Fosse A lembrança De uma casa De uma paisagem Que ele comenta Até o próprio artista Comentou já Deu essa declaração Que ele desde pequeno Olhava o horizonte Olhava a paisagem Percebia As coisas Que estavam ao redor dele Sempre geometrizando O olhar dele Simplificava as formas Então ele percebia O telhado das casas Como triângulos As casas Os retângulos As janelas Tudo sempre pensando Interessado na forma Na silhueta Das coisas Da vida dele Faz cair ligudum Faz cair ligudum Faz cair ligudum Faz cair ligudum Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Mas não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Faz cai, sai, 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 sai. sai, 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 sai. sai, 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 Pasca Ligodum, Pasca Ligodum, Pasca Ligodum, Pasquandum. A ideia desse espetáculo, composto por atores, pensado com... qual é a dinâmica no palco para esse show? Então, esse espetáculo nasceu quando eu trabalhava lá no Teatro de Arena, de Porto Alegre. E lá tem um acervo enorme de textos que foram censurados pela ditadura. Então, isso na verdade faz parte da história do teatro, daquele teatro de arena. E eu mergulhei total nisso, é um assunto que me interessou muito. E eu resolvi pesquisar e acabei encontrando também a parte musical que foi censurada. E daí eu olhei para aquilo e disse, ah, isso aqui dá um show legal, assim. E daí eu... foram várias curiosidades, fui conversando com o Leandro Ribeiro, que é o diretor, e daí eu digo, não, vamos montar. E daí a ideia inicial era chamar atores, justamente porque essas músicas, elas têm esse duplo sentido, né? Pelo fato de tentar escapar da censura daquele momento, os artistas conseguiram colocar nas letras um duplo sentido que dá uma interpretação muito particular para cada uma dessas músicas. Então, acho que... achei que atores podiam dar um colorido legal nisso. Aí chamei músicos, enfim, a gente já estava fazendo há muito tempo, né? Aí a gente resolveu dar uma paradinha, assim, fazer outros espetáculos, mas devido ao nosso cenário político atual, a gente resolveu voltar em cartaz, repaginar. E daí convidei outros atores, que são a Amália, a Márcia e mais o Gabriel, que já deve estar lá no teatro agora. Bom, já que tu começou a citar quem está no elenco do espetáculo, por favor, dá o resto da ficha aí do pessoal que vai estar em palco. Então, além de mim, Douglas Carvalho tem a Amália Ceola, Márcia Metz e Gabriel de Teles, que estão comigo agora, né? Nessa nova versão. Então, o Júlio e os músicos já nos acompanham já desde o início do projeto. Julián Eilert no violão, Marília Henriquez na direção musical e no piano, e o Tavo de Los Santos na bateria, direção do Leandro Ribeiro. Bom, fazer a seleção dessas músicas aí. Tu falou também da questão de estar dentro do teatro e ter acesso a esse acervo aí, porque algumas dessas músicas também cruzam a questão das artes, né? Tem músicas, por exemplo, do próprio Chico Buarque, que foram escritos para teatro e foram censuradas as peças e também as músicas também, né? Tem essa relação também, é próxima também. Exatamente. A gente fala exatamente disso também no espetáculo. Tem algumas músicas que foram compostas para teatro, e não só o texto, como o espetáculo e as canções também foram censuradas. Então, o Chico Buarque foi um dos... Que a gente, inclusive, conta isso na peça, que foi um dos compositores mais censurados em todas as vertentes possíveis, né? Porque a censura atingia vários pontos das diversões públicas, né? Entre elas até, inclusive, no jornalismo também, né? Bom, já como tu falaste, tem algum momento que vocês têm esse diálogo com o público? Qual é a dinâmica? Sendo vocês atores, é um musical? Ele tem outras formas de intervenção? Como é que funciona? É um espetáculo... É um show temático, né? A gente gosta de chamar assim um show temático porque ele é um show de músicas, mas a gente interpreta as letras das canções e a gente informa o público também sobre o que aconteceu. Então, são todas músicas voltadas, enfim, da censura. A gente também traz um panorama geral daquela época. Então, tem músicas que também não foram censuradas, mas servem para ambientar. Então, ele é bem híbrido, assim, né? Passa ali pelo teatro, até pela música e até pelo jornalismo também, pelo fato de informar também. Bom, a possibilidade, então, de repertório, ela é muito grande. Como é que tu acabou selecionando e separando? Porque tem diversos ritmos também. São artistas de diversas orientações musicais, mas de alguma forma atravessados pela censura. Sim, porque estavam no Brasil, de alguma forma são tocados pela ditadura, né? Mas como é que tu acabou escolhendo esse repertório? Então, inicialmente eu cheguei num repertório de 50 músicas, mas daí eu digo, bom, 50 músicas não tem como tocar num show, assim, de uma hora e meia, duas horas, né? E daí a gente saiu cortando, cortando e, assim, com dor no coração, né? Porque tem várias músicas maravilhosas. Mas o que mais nos causou curiosidade nessa pesquisa é que não foram só músicas de protesto que foram censuradas. Foram também outras músicas, como essa, por exemplo, do Adoniró Barbosa, né? Que não tinha por que ter sido censurada, porque ele não fala nada demais com relação à censura, né? Mas foram censuradas por um motivo tosco, que era simplesmente pelo fato dele não escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E daí a censura pegou e censurou a música. Então a gente traz essas curiosidades também, além das músicas de protesto. Pô, outra curiosidade que mais tem de curiosidade dentro do espetáculo, não vamos adiantar tudo para deixar as pessoas curiosas, mas mais uma aqui para nós, né? Ah, tem algumas músicas, por exemplo, que foram censuradas apenas por causa do título, né? E daí os compositores pegaram... As divisões de censura eram regionais, né? Então cada estado tinha a sua. Então teve um compositor, por exemplo, que a gente fala no show, que ele enviou a música e foi censurada. E daí ele pegou e trocou só o título. E deixou a letra da canção como ele é, como ela era, e enviou para uma outra divisão de censura e daí liberaram. Porque eles entenderam, interpretaram de uma outra forma. Mas daí, curiosidade, assistindo o show a gente cortou tudo. Então, vou fazer mais uma vez o convite para o pessoal. Então, cale-se as músicas censuradas pela ditadura militar, hoje e amanhã, às 8 horas da noite, ali no Teatro do Sesc, no centro de Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins, 665-665. Então, com mais uma dessas canções censuradas pelo regime militar, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. E muito pedáculo a todos vocês, certo? Muito obrigado. Por favor, com vocês no encerramento do programa de hoje. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem, ainda fazem da flor, ainda fazem da flor, ainda fazem da flor, ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição De morrer pela pátria, e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer O, 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 o